Dois M do YouTube é o foco da espiranha, pô. Muito querido, muito querido. Isso, pô. Não tá respeitando ninguém, só porque tá toda gostosa. Ela vive falando que não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. Que que você acha? Caralho, olha lá. Que isso, olha lá. Olha, te falo que eu tô abalando, hein? Parou, 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 parou. Que isso, mané? Foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo. Não tá respeitando ninguém, só porque tá toda gostosa. Ela vive falando que não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo. Foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo. Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta, só quem tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Caralho, olha lá Que isso, olha lá Olha, te falo que eu tô abalando Parou, 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 parou Que isso, mané Foca nesse movimento Ela é melhor que tá tendo Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta, só quem tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Foca nesse movimento Ela é melhor que tá tendo Foca nesse movimento Ela é melhor que tá tendo Foca nesse movimento Ela é melhor que tá tendo Foca nesse movimento 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 Obrigado.